MÚSICA Bola na rede pra fazer o gol E quem não sonhou em ser um jogador do futebol A bandeira no estadio é um estandarte Flama pendurada na parede do quarto Distintivo na camisa do Unicor Que coisa linda, é uma partida de futebol Vamos subir, rapaziada! MÚSICA Converso, pé descalço, tapete da realeza verde Olhando para a bola, eu vejo o sol Exalando agora uma partida de futebol E o meu é, eu vejo o meu lugar dos craques Que estão levando o time e dando pro ataque O seu futebol é se importa, o dia que eu vou chamar Tchau, vou partida de futebol Vamos lá, vamos lá O meu goleiro é um homem de elástico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Apenas fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, vou na capida, o meu é, eu vejo o seu futebol O meu é, eu vejo o seu futebol E o meu é, eu vejo o seu futebol E o meu é, eu vejo o meu lugar dos craques Que vai levar o time e dando pro ataque O seu futebol é o mais importante e emocionante É uma partida de futebol, subiu, rapaziada Vamos lá, vamos lá Quero ouvir vocês! Quero ouvir vocês!